Fala aí galera, tô aqui com algumas peças aqui ó, guidãozinho né, da Calloy ATN, mountain bike, ó, aquelas bem antiguinhas ali né, da década de 90, bem no comecinho da década de 90, tem alguns vídeos aí já no canal, tem aqui também um suporte de guidão aqui né, também original aqui da ATN, tem aqui uns punhos, também originais né, bem simples né, esses punhos aqui, mas bem resistentes também né, e aí 30 anos aí que eles estão sendo utilizados e não tem desgaste praticamente nenhum né, então bem resistente, um plástico seco mas bem resistente aqui ó, então, é, esses punhos aqui ó, tão vendo ó, a gente encosta a bike na parede né, começa a fazer alguns, começa a rasgar um pouquinho ele ali ó, mesmo resistente mas ele não aguenta né, porque o, ó, esse daqui tá, esse daqui tá praticamente sem rasgo nenhum ó, tão vendo ó, esse aqui, esse aqui já tem um pouquinho de rasgo aqui né, mas mesmo assim ainda falta muito pra rasgar de vez, então, é, pra você né, esse no caso aqui, esse guidão aqui né, ó, ele é um guidão de ferro né, não é de alumínio ó, e ele logicamente que quando a gente encosta a bike na parede, enfim, deixa ela cair, alguma coisa assim, vai rasgando né, vai batendo aqui né, no final aqui, e rasgando, rasgando o punho, então o que que a gente tem que fazer né, podemos gastar aí ó, duas moedinhas, duas simples moedinhas de 5 centavos, ó, essas moedinhas de 5 centavos, elas encaixam aqui né, ó, perfeitamente ó, perfeitamente, e aquela parte ali cortante ali do, do guidão né, então ela fica protegida, não vai cortar teu punho né, então aí você vai gastar 10 centavos no caso aqui né, e não vai estragar teu punho, então é bem simples né, só pega aqui o punho, ó, coloca a moedinha ali, tchau 5 centavos ó, encaixa certinho ó, tá, vai lá, coloca ali, e, opa, encaixou, e empurra até o final, ó, que a moedinha vai, a moedinha vai assentar aqui no final, e não vai rasgar teu punho, isso aí serve pra qualquer punho né, bike antiga, bike nova, qualquer uma né, então antes que o teu punho aconteça de rasgar, gaste aí algumas moedinhas né, pode ser que dependendo aí do, da grossura do, do guidão, tenha que ser aí um outro, uma outra moeda né, mas aqui no caso uma de 5 centavos dá bem certinho, falou galera, grande abraço pra vocês aí, valeu rapaziada, tchau tchau, vídeozinho rápido, Tchau, tchau